Você vai ficar sem acreditar. Você vai ficar sem acreditar. Tá me ouvindo? Seu cabelo tá caindo muito. E Deus me trouxe aqui, pra te dizer que há uma inveja muito grande contra a tua vida. E a inveja não é de muito longe. A inveja é de muito perto. Curta esse vídeo aqui, deixa teu pedido de oração, porque eu quero orar pela tua vida hoje, com extrema urgência. Eu reforço a sua atenção pra esse vídeo, porque você precisa ficar até o final. José, antes de ser governador do Egito, a palavra do Senhor vai falar que ele foi vendido, ele foi escravo. Tentaram usar roupa dele, mas não cabeu em nenhum, tá me entendendo? Por causa do sonho dele. Talvez você deva dizer assim, como é que eu posso ter pessoas que têm inveja de mim, se eu não tenho nada? O pouco que você tem, já basta pra atrair a ira, a raiva, a inveja de alguém. Seu cabelo anda caindo por causa do inveja, porque você anda estressada, você anda abatida, você anda, muitas das vezes, perdendo as forças sem fé. Cuidado quem entra dentro da tua casa, cuidado com aquele que bate no teu ombro, cuidado com aquele que entra, senta na tua mesa, toma do teu café, bebe da tua água. Não permita daqueles que te visitam pra abrir a porta da tua geladeira, a porta do teu armário, a porta do teu guarda-roupa. Não empreste aquilo que é seu. Tome cuidado com o seu CPF, porque Deus manda dizer pra você que a decepção vem da pessoa que a gente considera e ama. E principalmente daqueles que um dia a gente estendeu as mãos a qual estava morrendo. Existe um ditado, está morrendo, deixa Deus terminar de matar. Porque se alguém está morrendo e você tem a intenção de estender as mãos pra ajudar, pergunte a Deus por que a pessoa está caída. Pergunte a Deus por que a pessoa está sofrendo naquela situação. Pergunte a Deus por que a pessoa está passando pelo processo, pelo cenário. Porque você não é Deus pra resolver problema de ninguém. Porque você tem os seus pra ser resolvido. E Deus manda dizer pra você que a inveja camuflada vai ser revelada. Eu estou todo me tremendo aqui. Eita, que minha súbria. Porque alguém tem inveja de você. Tem inveja grande. E Deus está quebrando a inveja essa semana na tua vida através da oração. José, depois de 30 anos, levantado como governador, uma vida plena. Sozinho dentro daquela prisão. Escravo. Mas aonde José pisava, ele prosperava. Eu estou me tremendo aqui, sabe por quê? Pra dizer pra você que você tem tudo pra prosperar financeiramente na tua saúde. Ter tua paz, ter tua alegria. A ausência de pessoas. Isso traz uma doença emocional. Controla o seu emocional. Controla o seu emocional. Pega o controle da tua vida. Siga em frente. Porque você não precisa de ninguém pra tiver que chegar aonde tem que chegar. Aonde Deus já determinou aquilo que ele tem pra fazer na tua vida. Alguém anda do teu lado ou já andou do teu lado. Mas não quer ver você andando mais à frente do que ele. Mais à frente do que ela. A inveja é tão grande que se pudesse arrancar a cara, a tua cara, pra colocar na cara dela. Ela pudesse fazer isso em uma plástica. Ela poderia. Se ele pudesse arrancar a tua cara pra fazer uma plástica e colocar na cara dele. Ah, minha benção. Porque tem gente que quer ser você. O pouco que você tem já incomoda. Quer incomodar? Seja feliz. Quer incomodar? Começa a sonhar. Quer incomodar? Tenha determinação, coragem, força, ânimo. Porque Deus manda dizer pra você. Eu tenho coisa grande pra fazer na tua vida. Mas as pedras de tropeço, de inveja, estão te atrapalhando. E aquilo que te adoece. Aquilo que atrapalha de você avançar, progredir, seguir. São exatamente pessoas que não agregam a nada. Existe uma palavra chamada reciprocidade. Se a pessoa não é recíproca na tua vida, minha benção. Tira da tua vida. Deus, ele tá mandando dizer pra você. Se permita viver coisa nova. Deixe eu arrancar aquilo que é velho da tua vida. Deixa eu tirar pessoa. Deixa eu afastar pessoas da tua vida. Pra você viver coisas novas na tua vida. Coisas grandes, coisas lindas na tua vida. O sonho de José. Por ele abrir a boca. Atraiu a inveja, mais ainda, dos irmãos. E a fúria deles. Mas José deixou de alcançar o objetivo na vida dele. De forma nenhuma. Foi necessário. José sair do meio da parentera. Do meio dos irmãos invejosos. E estar sozinho pra que Deus fosse implacável na vida dele. É o que papai manda dizer pra você. Por mais que você chegue a um cenário a qual você vai estar só. Vai ser só o que Deus vai fazer na tua vida. Porque tem gente ocupando um espaço que é de Deus. Deus tá dizendo, eu quero fazer. Eu quero fazer companhia. Eu quero ocupar um espaço a qual não tem ninguém preenchendo. Pra mim fazer na tua vida. Porque enquanto tiver pessoas invejosas. Que querem andar do teu lado. Desufruir daquilo que tu recebe. E achando que pode se aproveitar de você. Daquilo que você pode proporcionar. Deus não vai fazer. Deus manda te dizer. Arranque o mal pela raiz. Aprenda a dizer não. E aprenda a dizer sim pra você. Chega de ser a besta. De ser a tola. De ser o tolo. De fazer tudo. E sempre estender as mãos pra pessoas. A qual sempre precisa de você. Nos momentos difíceis da vida delas. Porque quando você precisa. Cai numa enfermidade. Quando você está precisando. Principalmente na tua vida financeira. Não chega a um. Pra dizer. Precisa de alguma coisa. Eu vou te ajudar. Não precisa nem um pra pagar nem a conta. Mas o único. Que aponta o dedo e paga a conta. Se chama Deus. E essa semana ele manda te dizer. Eu vou pagar a conta. Vai sobrar. Te prepara. Porque eu tenho um banquete reservado pra você. A vergonha. Não vai ficar na vergonha. Eu tenho honra preparada pra tua vida. Rebe calabai. A sobre de minha sobre. Nem minha sai. Tenho eu visto a perseguição. Não vai ficar do jeito que tá. O dia do amanhã pertence a mim. Diz o Senhor na tua vida. E se prepare. Porque quem ri por último ri melhor. Alguém tá rindo. Alguém tá zombando. Achou que saiu por cima. Alguém usou o teu nome. Acha que vai sujar tua imagem. Usar o teu nome. E sujar o teu nome. Mas papai manda dizer pra você. Eu sou melhor do que a limpa serasa. Quando eu entro em cena. Até o que era pra dar errado. Dá certo. Então abre o teu olho. A partir de hoje. Foca nos teus objetivos. Nos teus sonhos. Não importa aquilo que você vai incomodar. Porque aquilo que é felicidade. Incomoda quem não é feliz. Porque a gente atrai inveja de pessoas. Que não tem objetivo. Que não tem sonhos pra sonhar. Pessoas que só querem se encostar e crescer. Fazer a gente de andaime. Pra querer chegar em algum lugar. Deus manda dizer pra você. Que eu não te chamei pra ser andaime de ninguém. Pra ajudar a crescer a vida de ninguém. Deus manda dizer. Cada um tem seu cenário. Cada um tem seu momento. Cada um tem seu projeto. Cada um tem seu momento. E cada um viva o seu momento. Do jeito que tem que viver. Tá me entendendo? Deus manda dizer pra você. Pare de perder o foco no teu objetivo. Por causa de pessoas. Pare de botar pessoas como prioridade. E esquecendo a tua prioridade. De sair de situação. De deserto. De luta. De circunstância na tua vida. Deus tá mandando dizer pra você. Você está com controle na mão. E só você pode dar um baixo nessa situação. Chegou o momento de você dar a volta por cima. E esquecer. Muitas das vezes. De ter o emocional. Muitas das vezes o coração nos eleva. A fazer coisa por pessoas. A qual a nossa razão não compreende. Deus manda dizer. Pra você. Em terra de amor próprio. Não se permita viver em terra de amor de aluguel. Amor de aluguel. Quando a gente ama todo mundo. Faz por todo mundo. Esquece da gente. Mas a partir de hoje. Deus tá mandando te dizer. Assine esse papel. Em amor próprio. A partir de hoje. Diga não. Diga não pras vontades dos outros. Diga não praquilo que querem. Diga não praquilo de opinião. Que dizem. Daquilo que você tem que fazer. Ou deixar de fazer. Deus manda dizer pra você. Se permita. Muitas das vezes viver só. Mas ter paz. Porque é melhor você ter paz do que razão. Tá me entendendo? Chega de você se estressar. Chega. Porque a maldição. Vem de quem a gente estende a mão. A inveja. Vem daquele que a gente quer levar pra cima. Na vida dos outros. Tá me entendendo? A partir de hoje. Você pode tá só. Mas mal acompanhada. Jamais. Porque a companhia de Deus. É o suficiente. Pra fazer você chegar. Aonde você precisa. Chegar no determinado lugar. A qual Deus já determinou. Amém? Se você crer que esse vídeo é pra você. Já curta esse vídeo. Deixa teu pedido de oração. Porque eu vou tá orando pela tua vida hoje. Me siga no canal do Youtube. José Calo Fogo Puro Oficial. Tamo chegando. Viu minha gente? A quase 50 mil inscritos lá. Em nome de Jesus. Vamos chegar a 100 mil. A 1 milhão. E aí. Pra onde vai? Deus. Ele vem com tudo. Amém? Te prepara. Porque a tua vida vai ser implacável. Deus tem roupa preparada. Nova pra tua vida. Deus tem mesa preparada. Deus tem honra. Deus tem felicidade. Deus tem tudo pra preencher. Na tua vida. Você tem tudo pra se tornar uma pessoa implacável. Mas papai manda te dizer. Existe a posição. Tome uma posição. Porque não adianta insistir em pessoas. A qual você sabe que não tem mais jeito. Você perdoa. Permite entrar na tua vida de novo. E a pessoa vem com mais estrago ainda. Sabe muito bem, né? Que a gente quando sai da presença de Deus. Vem sete demônios. Vezes mais na nossa vida. As pessoas não são diferentes da nossa vida também não. Minha benção. Se alguém sai da tua vida. A inveja é multiplicada por sete. Se alguém sai da tua vida. Alguém tem mais inveja ainda de você. Tem mais raiva de você ainda. E fica planejando de alguma forma. De querer te prejudicar. Muito mais do que um dia já te prejudicou. Ou fez alguma coisa pra te fazer chorar. Te fazer raiva. Te entristecer. Ou te dar desgosto. Deus manda dizer pra você. Corta o mal pra ler a raiz. Observe. Escute a minha voz. Daquilo que eu tô assim a te dizer. E te prepara. Porque um dia. Você irá me agradecer. Assim diz o Senhor na tua vida. Tu vai dizer. Deus. A partir do momento que eu fiquei só. As coisas começaram a andar. E dar certo na minha vida. Pois é. Porque muitas das vezes. Você só. Você tem pensamento de projeto. Quando você tem pessoas do teu lado. Pessoas querem botar projeto na tua cabeça. Querem botar opinião na tua cabeça. Quer botar direção em caminho na tua vida. Aí atrapalha. Aí nunca chega. Mas a partir do momento que você está só. Deus manda dizer. Quem conduz você sou eu. Porque eu sou o autor. E no caminho do volante. Dessa tua caminhada. Quem vai dirigir. Sou eu. Lembre-se. Cobra troca de pele. Mas jamais trocará de atitude. Porque cobra sempre será uma cobra. Sempre terá veneno. É bonita. Anda rastejando. Mas o veneno está ali camuflado. Isso se chama inveja camuflada. Fuja. Não aceite pessoas entrarem na tua casa. Nem todo mundo tem que ter esse privilégio de entrar na tua vida. Deus manda dizer para você. Faça uma limpeza. Tire pessoas. Se Deus já mandou. Se Deus já falou. Se Deus já. Tem te inquietado para isso. Tocado no teu coração. Porque alguém pode dizer que não tem inveja de você. Mas você no fundo sabe que Deus toca no teu coração. E sabe que tem inveja de você. Sim. Amém. Receba e toma posse em nome de Jesus.